E aí pessoal voltando com o Pokémon Xenoverse, agora eu tô com o meu Pokémon, o Levi ele tá nessa forma agora né, com o anel Xenoverse, ele tem Swift Swim, e mais defesa do que ataque e SP Attack. Eu ensinei esse golpe a ele, Tidal Dragoon, ele tem 25 de ataque de poder né, mas só que ele pode atacar até 5x, e daria 125, mas o outro golpe que tinha era de 60, que era Dragon Breath se eu não me engano, então esse aqui quase sempre vai bater demais né. E também ele deu esse Vicarion Wait, que é pra poder voar na cidade. Aí de lá eu vou ir pra cá, pra Aista City, e aqui estamos já no ginásio dessa cidade. Pela cara né, eu diria que é Terra e Fantasmas. Eu vou de Terra pra ver. Ah então é Fantasma. Ainda não é isso, então é água. Ela engana os treinadores, porque é um monte de terra aqui no ginásio, um fantasma aqui, um clima bem antigo assim, e ela é do tipo água. No caso tipo água, você tem o Riem, tem o Neko. Tipo água não é, qualquer forte contra o tipo água. Ah e o Beyblade, não é o tipo, é o Neko mesmo que é mais forte né, que ele é som e elétrico, os dois são fortes contra a água. Tipo tá me lembrando de Yu-Gi-Oh! Você vai jogar um jogo agora. Se você errar sua alma será presa. Aí o cara ainda mais sumiu. É, não sei o que eu vou escrever, é as letras do anão. Você vai andar no... No h försöker... No hirsutinho... Ande na... na grama! Ah então... tá. Então o macaquinho tem que andar nos macaquinho de grama. O que é o número de Gromano? Será que é o Diagone? O que é o Diagone? Vamos ver se faz alguma coisa, né? O nível tá muito alto. Show nada. Só bateu duas vezes. Tristeza. O que é o Diagone? O que é o Diagone? Inclusive, eu vou colocar ele na frente. O que é o Diagone? O que é o Diagone? E esses dois? Alifio, né? Walk on the fire. Caminha no fogo. Tem que vir aqui pelo de fogo. Passar pelo inseto de fogo. E agora é caminhar na água e aí e aí está nesse queria usar um está mesmo faz tempo que eu quero pegar um jogo que eu consigo pegar uma está inicial assim no início o neto não vai faltar seus ataques não não tem condição ele errou duas vezes seguida E aí E aí E aí E aí E aí e nessa precisando ser trocado Sofreu isso tudo pra poder usar um charribinho. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, ele tá com o metrônomo? Por que ele tá com o metrônomo? Eu dei isso pra ele. Tá com o metrônomo? Eu dei isso. Eu dei isso. Música Música Vou dar o Air Balloon pra ele não morrer no primeiro ataque de terra que passar. Música Ah, era pra dar só um passo e ele passou... Música Nada a ver... Música Bounce Música 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 E tem vários vasinhos, esses vasos tem coisas, as vezes. Super efetivo, ele tirou, ele é, quantos níveis, 7 níveis mais baixos, não, 6 níveis, e não matou, isso é tanque. A sorte é parte do jogo, aqui tem, aqui são só tipos de água, né? Vou por aqui mesmo. Oxi. Shine. Eu devia ter jogado uma pokebola, mas não tem. Fiquei bom. Então, então, deu esse básico. As margem decrypto. Ai, tchau. Tchau, tchau. Tá, eu vou dar poesão em jab, porque ele é resistente, né? Dá mais um. Pronto, agora eu vou usar o de pokebola. Vou gastar essas outras. Eu vou esquecer... Vai ser... Babobim. Ele é bem... Feito pra ser tanque, né? Qual vai ser o nome dele? Vai ser... Lotus. Quem tá assistindo o 999 vai entender. Coroa, a relíquia da coroa? Eu acho que ele era garantido ser... Ser Shine, né? Possível. Até o Sprite era meio coloridozinho. Deixa eu ver o que essa relíquia faz. Tá aqui? Tá. É só pra vender mesmo. O maníaco vai comprar por um alto preço. Mas era um Shine bem escondido, viu? Assim, por estar dentro da parede. E esse tipo de jogo não tem... Tipo, tanta visualização na internet, assim... GameFAQ e essas coisas. É, não tem escada. Tem que refazer o caminho. Se vestido. Não é, cansa... Era pra ter uma escada em cada etapa. Vou aproveitar e vou... Curar meu time. Porque o... O Neko morreu. Ai. Deixa eu só dar uma olhada no... O Prajus. O Neko morreu. Não esperava capturar um pokémon dentro de um ginásio, primeira vez. Errei de besteira. Meu Deus. O controle é ruim gente, vocês não tem ideia. Parece que você tem que falsar o bicho para andar e ele... Olha, se você aperta ele não vai. Aí tem hora que você aperta demais e ele anda duas casas. E agora eu vou para onde? Deixa eu salvar aqui. O que é? Folha, né? Não tem mais nada aqui. Cadê? Tem aqui pelo outro lado, né? Mas aqui tem muita coisa. Eu achei o tesouro da líder. Ela guardava tudo aqui, eu cheguei e roubei tudo. É, deu certo agora. Esse era o primeiro desafio. Segundo jogo. Unknown checkers. Tem que ir de A a Z a escrita dos unknowns. Eu estou no A. Tem que ir para o B. Entendi, foi nada. É, A, B. Não tem nem para onde ir, né? Tem que ser por aqui. D. Eu não sei onde está o D, se ele aponta para o D, se ele... Tem que ir embora. Não tem! E alguém com a lula tostada? Entre essas letras não há nada além de uma apóstrofo. Ah, ele estava em cima. O CD é... Ah, pelo menos ele voltou para o E, né? Ah, ele voltou para voar E, FG... Esse aqui é mais rosinha e mais escuro, né? Talvez seja esse. Ah, tem um negocinho aqui, ó. Ah, está dormindo. Estou rico. É que ele vai ter que lutar para tirar ele de cima. Já faz. Gostando do Flutzer também, mas ele pode é tão fracinho. E para baixo ou para cima? Abaixo não tem mais nada, né? Então vamos para cima. E... E... J... K... Eita, olha. Agora está... Que lasqueira. Eu vou pegar esse primeiro. O que é onde ele está apontando? O que é onde ele está apontando? M, ó. Deu certo. N... Ah. Puxa! Deixa eu pegar uma caixa! Se você já pegar, achar ela é feita. Tem que ter rolado. Por favor registrar a marca. Puxa Pentagon boatos de habilidade na parte desse pate. Puxa da água... é a pirâmide tanto ó e nessa tem um e a gente vai no que tá apontando também não deu certo e aí deu aquele herói eu achei que era o p agora tô no s rs pqrs e a gente vai para esse de baixo também e não deu certo então o s t o o voltou o o ver ver esse então o 8x e y falta só o z agora bibarel bibarel evoluiu do rei e 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 até água aqui como é que como é possível e muito pokémon e e hoje tem uma entrada escondida nela e 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 No caso, eu tenho que sair procurando mais deles? Ou só esse que tem algumas coisas escondidas? Tem mais, ó. Eu vou abrir porque eu quero lutar, pra conseguir XP. Mas depois não precisa estar lutando com Pokémon Selvagem. Se bem que o pobre do Charge Beam já está acabando. Esse bicho é meio dragão também, eu esqueci. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 É, eu vou dar um airwaste então, se não falha nunca, que também não tira nada. Aquele bicho ele é, ele é água e água e rocha, eu devia ter usado o golpe de lutador mesmo, eu não sabia que ele, eu achei que ele era fantasma e rocha, fantasma e água, alguma coisa assim. E aí, usar um pokémon de fogo contra um cime de água, aí sim, era o último já, eu achei que tinha mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, não é pra aqui não, tem uma saída aqui eu acho, é. Vamos nos, vamos no Poké Center, curar os pokémons e terminar esse vídeo aqui. Acho que agora tenho que ir pra, só ver, pra esse lado aqui né. Será que tem alguma luta logo na saída, se tiver eu ainda vou gravar, senão... Então até o próximo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.